Pô, os caras tão no Undor 2 Boriza Junk Soldada Fome, pelo amor de deus Uma finca, matei o Junk Não, não, eu sei, só tô preocupado mesmo de você morrer, querido, não quero que você morra, não Tô na carga, hein Tô escutando o Rog Pode tá passando por cima, vai pegar por trás Não, eu tô, o Rog tá aqui Errei Não, eu errei o Sleep Ah, mas ele tá rostinho aqui, tô vendo Nossa, o Junk quase me fodeu Morri pra caralho, morri não Não consegui quebrar a roda Mas tem uma porra de um Junk aqui Não consigo curar aí Morreu, lixo Aqui comigo é loucura Opa, tudo bom? Esse aqui também vai morrer aqui também Morri pra caralho Não vi que ela pulou atrás de mim Não vi que ela pulou mais E tem uma caixa, me ajuda a levar pode matar esse hippie aqui comigo alguém ou eu mato sozinho mesmo foda-se morreu nas costas e aqui foi quase morri só precisa de alguém na carga tem uma moira em mim morri é uma dada é uma mini diva tinha tomou os links para deixar de seotar e tem junk zarya e uriza Tem uma múria aqui nas costas. Essa múria tem que tacar daí. Tchau. Zarya, você mamou de uma forma. Ouve que vida, ouve que vida. Ouve que vida. Foi mal querido. Vou voltar aqui em. Report Moira, por favor. Filho, com duas imortalidades tu não vai matar meus meninos. Ih, matou. Não tem uma imortalidade. Tem um Reaper aqui nas costas. Não tem uma imortalidade. Não tem uma imortalidade. É. Vamos. Nossa, BRK. Cortou as asinhas da farinha. É filho, quando a mira encaixa é bonito, tá ligado? O negócio é só encaixar mesmo que... Amém. Normalmente é a parte difícil. Meu Deus do céu. Ah, joguei imortalidade no lugar errado. Morri pra caralho. A gente... Vamos ver. Todo mundo melhor. Tá todo mundo melhor? A gente... Fiquem perto no campo da mortalidade. Eu tô com medo. Daqui... Eu tô com medo. Descubra o morro. Exato o morro. Que sua vida, por favor. Deja que Tsune guiar você! Evente, eu passamos aqui. Tu... Oh, seis médicas. Recarregal, não conseguimos isso, por favor. Não conseguimos isso. Não tem o que fazer não, querido. Minimamaro. 6 a 0. Ai, Chorof. Vamos lá. É 1, é 2, é 3. Ouro 2. Ah! Ouro 2? Tá ruim? Tá. Mas... Música Música Música